Olá, queridos! Olá, queridas! Como é bom a gente estar se encontrando de novo no Evangelho do dia de terça-feira. Que semana maravilhosa esta, onde nós estamos falando de cura divina, falando de libertação. Por isso, prepare-se, porque o Evangelho vai impactar o seu coração. Peçamos o Espírito Santo. Pai, ilumina-nos com o Espírito Santo, para que nós possamos compreender com o Evangelho que Tu desejas nos curar no Espírito, na alma, no corpo, em todas as áreas da nossa vida. Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Capítulo 9, versículos de 32 a 38. Logo que se foram, apresentaram a Jesus um mudo possuído do demônio. O demônio foi expulso. O mudo falou e a multidão exclamava com admiração. Jamais se viu algo semelhante em Iscael. Os fariseus, porém, diziam, É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino, curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Diz-se, então, aos seus discípulos. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que maravilha! A palavra que nós acabamos de ouvir. Nós estamos numa semana poderosa. Uma semana forte. Uma semana que deseja despertar a nossa fé para a certeza. Jesus cura. Jesus liberta. Jesus salva. Jesus enche com o Espírito Santo. O Evangelho nos deu o retrato da grande obra que Jesus veio realizar entre nós. E o Evangelho começou com um exorcismo. Um endemoniado. Ele é liberto. E a multidão se emociona. Ora, isto significa, o demônio existe. Mas o poder de Jesus é maior. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós vemos que Jesus estava realizando sinais prodígios e maravilhas. E de repente, novamente, aqueles que deviam reconhecer nesses sinais a presença de Deus. Os fariseus, os fariseus, judeus praticantes, conhecedores da Bíblia, eles começam a murmurar, começam a criticar. E isto, isto justamente para tentar impedir a obra de Jesus. Por isso, nós temos que entender que Deus deseja que nós possamos, justamente, abrindo a Bíblia, iluminados pelo Espírito Santo, despertar a nossa fé. Ele deseja nos curar, seja lá onde nós estamos necessitando. Deus não quer nenhum dos seus filhos sofrendo de nenhum tipo de enfermidade. E por quê? Porque o sofrimento espiritual, emocional, físico, andam de mãos dadas. Se uma pessoa não está bem espiritualmente, estará mal emocionalmente e fisicamente. E o mesmo acontece se não estamos bem emocionalmente e fisicamente. É o caso do homem mudo. Ele não apenas perdeu a capacidade de falar, mas também estava perturbado na sua mente, no seu espírito. E o Evangelho diz que isto foi devido à influência dos espíritos malignos, que o atormentavam dia e noite, com pensamentos de desespero e abandono. A mensagem para a nossa vida é, sempre vamos com fé a Jesus. Sim, nós temos que ir com esta certeza. A certeza de que Ele está pronto para agir. Ele está pronto para nos libertar. Seja uma doença da mente, do corpo, um fardo de culpa, pecado, um espírito atormentador ou um medo incontrolável. Ele está pronto a agir. Ele deseja nos abençoar. E Ele deseja fazer isto agora. Portanto, todas as vezes que nós lemos a palavra, todas as vezes que a palavra entra em nosso coração, esta palavra tem que entrar como o remédio sobrenatural, como o remédio que vem trazer o consolo, a inspiração, a coragem, a esperança, enxugar as lágrimas, curar as enfermidades, nos libertar de todo o espírito maligno. Quando nós tomamos posse da palavra, nós vemos que a palavra não foi feita somente para ser ouvida. Quem a ouve com fé, quem a acolhe com fé e toma posse, recebe a cura e a libertação. Você deseja isso? Receba. Jesus maravilhoso. liberta-nos de tudo aquilo que nos impede de crer que estás pronto agora para nos curar. Cura-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome posse. Creia que o Senhor está agora agindo em você. Esta palavra levantou a sua fé? Deixe um comentário e compartilhe. Deus te abençoe.